Você vai aprender a calcular os zeros de uma função quadrática. Mas o que são os zeros de uma função quadrática? Você sabe? Primeiramente, você sabe o que é uma função quadrática? Se já não sabe, eu começo a aula deixando a indicação para você dar a aula anterior de função quadrática, certo? Então, quando falar assim, o enunciado falar assim, determine os zeros da função quadrática. Os zeros da função quadrática são as raízes. Como assim as raízes? Os zeros da função quadrática eu encontro quando eu pego a minha função, que a minha função é dada por fx, e eu igualo a zero. Então, são os valores de x que eu vou encontrar, igualando a minha função a zero. Qual é a minha função nesse exercício? A minha função é menos x ao quadrado, mais 3x, mais 28. Então, eu vou pegar essa função, que vai ser menos x ao quadrado, mais 3x, mais 28, e eu vou igualar a zero. Tá? Ó, função igualada a zero. Função igualada a zero. Então, eu vou descobrir aqui quais são os valores de x que satisfazem essa equação. Eu vou encontrar agora as raízes. Você ouviu que eu falei equação? Isso mesmo. Aqui, quando eu igualo a minha função a zero, eu tenho aqui o quê? Uma equação do segundo grau. E uma equação do segundo grau tem vários métodos de resolução. Aí você escolhe aquele que é mais adequado, qual que você gosta mais. Eu sei que a maioria dos alunos gosta de resolver uma equação do segundo grau, fazendo o quê? Aplicando a fórmula resolutiva de Bhaskara, tá? Então, aqui, vamos retirar quais são os coeficientes. Quem é o coeficiente A nessa minha função? É o menos 1, né? Porque aqui, quando não tem ninguém, é o 1 coeficiente. Só que, como tem um sinal de negativo, acaba ficando menos 1. O coeficiente B é aquele que tá do lado do x, que é o 3. Quase que eu já falo a resposta. Eu pergunto e já quase falo a resposta. E o coeficiente C é o 28. Então, o coeficiente C é o 28. Agora, nós vamos fazer o delta, o cálculo do delta. B ao quadrado, então vai ficar 3 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, que é menos 1, vezes o valor do C, que é 28. Tá bom? Aí, eu vou ter que delta é igual a 9, aqui porque 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 28. 28 vezes 2, são 56. Daí, vezes 2 de novo, são 112. Aí, gente, eu faço menos com menos aqui, que vai ser mais. Logo, eu vou encontrar um delta igual a 121. O que mesmo que eu sei quando eu tenho um delta maior que zero? Eu sei que os dois resultados para x, que são as duas raízes, são dois valores distintos. x1 sendo diferente de x2. Tá bom? Então, agora, continuando a outra parte. Vai ser x igual a menos b. Quer dizer que é o oposto do coeficiente b nosso, que é 3. Vai ser menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta é 121. A raiz quadrada de 121 vai ser 11. Então, mais ou menos 11, dividido por 2 vezes o A, que dá menos 2, porque é 2 vezes o menos 1. Aqui, deixa eu só dar uma arrumadinha para ficar na linha, certinho. x igual. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar quem é o x1 e quem é o x2 já. Então, aqui, o x1 vai ser menos 3, mais 11, dividido por menos 2. E o x2, que é o x2, que é a segunda raiz, vai ser menos 3, menos 11, dividido por 2. E aí, eu já consigo encontrar, né, gente? Aqui, menos 3, mais 11, são o quê? São 8 positivo, dividido por menos 2. 8 por 2 são 4, mais e menos, menos 4. Na outra raiz, eu vou encontrar, então, menos 3, menos 11, são menos 14, porque eu devo 3, eu devo 11. Dividido por menos 2, aqui, né, tinha esquecido dele. Menos 2, menos com menos, vai ser mais, e 14 por 2, são 7. Então, observe, que eu consegui encontrar quais são as duas raízes da nossa equação. E encontrando quais são as nossas raízes da equação, eu encontro quem são os zeros da minha função, tá bom? Porque significa que eu igualei a minha função a zero, eu vou encontrar quais são os valores de x quando eu igualo essa função a zero. Mas é só isso que faz, quando o exercício falar para determinar os zeros da função, é só isso que faz, gente. E agora marca aí uma utilidade para você utilizar na próxima aula. Quando nós encontramos o zero, encontramos os zeros da função, que seriam esses dois valores aqui, esses dois valores vão mostrar para a gente onde é que a parábola, porque quando eu faço o gráfico de uma função do segundo grau, uma função quadrática, esse gráfico, ele tem um desenho de uma parábola. e esses dois valores aqui vão mostrar onde essa parábola corta o eixo x. Então, simbolizando aqui já para você, quando já tiver essa aula, já está sabendo, né? O esquema, mais ou menos, o gráfico, mais ou menos assim, eu sei que ela vai cortar no 4 negativo, então, suponha-se que ele está aqui e no 7, suponha-se que está aqui, né? Isso no eixo x. Então, esses dois pontos mostram onde a parábola corta o eixo x. E aí, eu sei que essa minha parábola, ela tem mais ou menos esse desenho, esse comportamento, tá, gente? Então, ela faz mais ou menos isso, ó. E passa aqui por esses dois pontos. Mas, fique calmo, vai ter a próxima aula na qual eu vou explicar como é que nós vamos realizar a montagem do gráfico, tá bom? Mas eu gosto já de sinalizar esses dois pontos que nós encontramos aqui, que são os zeros da função, para que que eles servem quando eu monto um gráfico? Marcou bem, então? Eles servem para cortar, para a parábola cortar o eixo x, é o ponto de intersecção com o eixo x. Certo, gente? Já aproveita para compartilhar a aula com os seus amigos, deixa o seu like e se inscreve no canal da Giz. E não deixe de assistir as próximas aulas sobre função quadrática. Tchau! Tchau!